A gente nem começou a andar! Ai, mas eu não quero quando começar! Você vai correr? Acabou a gasolina? Briga, gata ré aí! Olha! Vai pra cá! E vai lá nas fotos, você sabe, né? Não! Não! Vai segurar! Não! 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 Eu preciso muito de essa所有ada! Amor de arruf! Meu deus! O que você quer comigo, meu filho? Meu Deus, o sujeiro tá lá, ó. Depois da troca lá. O quê? Acabou, né?